Ó, briga na casa de custódia, criminosos se desentendem dentro da cela e um deles acaba espancado. Fábio Araújo, machucaram o bicho. Mostra, Fábio Araújo. Vou apresentar pra vocês agora esse rapaz que é o Luciano Santos Soares. Ele tem 26 anos, natural de Aracaju. Tem parentesco em Olho d'Água das Flores interior aqui do estado. O Luciano já responde por 121. Segundo o mesmo, já pagou num assassinato que ele cometeu aqui em Maceió. Meses depois, o Luciano se envolveu em um assalto. Foi preso e segundo o mesmo, pagou. No início desse último final de semana, o Luciano, sozinho com um revólver calibre .38, inventou de fazer um assalto em um mercadinho na Xandopilar. Eis que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estaria nas proximidades, recebeu as informações e com apoio da Polícia Militar, foi até o mercadinho. O Luciano fugiu, conseguiu entrar em uma van. Em plena fuga em rodovia, houve interceptação e resultado, o Luciano é levado direto para a delegacia do Pilar. Da delegacia do Pilar, ele segue para a casa de custódia. Na casa de custódia, o Luciano acabou se desentendendo com alguns rapazes, inclusive um que vai ser ouvido nesse exato momento. Olha só, cabeça baixa, vai trocar uma ideia com o delegado e outros e outros que já entraram e saíram. Só que um rapaz conhecido da polícia e da sociedade no mundo do crime é o Calabresa. E o Luciano resolveu se confrontar com o Calabresa. Resultado, todo quebrado, apanhou cerca de quatro pessoas. Todos vieram aqui para a delegacia, a complexa de delegacia especializadas, o COD. E a partir de agora, o Luciano fica numa situação meio que complicada. E a gente fica aguardando aí uma decisão para que o Luciano vá para uma outra cela, aonde ele não tenha contato direto com o Calabresa e os outros envolvidos nesta surra que o Luciano levou. Luciano, a maré para você não está das melhores, né? Você já tem um assassinato, tem dois assaltos. No mesmo dia, você foi pego pela polícia, entra na delegacia, depois vai para a casa de custódia e apanha. O que você falou, o que eles falaram para você se desentender com ele? Não tem que falar, não. É estar lá escrito já. É difícil a convivência na casa de custódia? Não é. Luciano, você tem pelo menos três crimes. Entre eles, um absurdo que é um homicídio. Por que desse crime? Não, foi uma acusação. Foi, não. Você passou quanto tempo no presídio? Mas você foi presídio pelo homicídio? Não, foi por causa disso aí. Você falou que inclusive cumpriu essa pena. Não. Não deve nada para a justiça. Não deve nada para a justiça. Não foi nada, foi sobre o seu rio, não fui eu, não peguei em cargo com nada. Luciano, você tem medo de voltar para a cela onde estão essas pessoas? Tem, né? Eu vou ficar no meio deles. Você tem ou não? Tem. Você quer que a justiça coloque você em um outro local, em outra aula? Exatamente. Você tem medo de morrer lá dentro? Tem que não tem, né? Medo de morrer. Eles chegaram a ameaçar... Eles chegaram a ameaçar você, caso você abra o jogo, caso você conte a verdade, o que aconteceu, que você possa morrer quando voltar? Não, não vou falar isso, não vou falar não. Isso é negócio não. Isso é negócio para lá. Mas você está com medo? Essa lição já foi o suficiente, né? É. Não vale a pena não. Está aqui, ó. Isso aqui é um exemplo que você que está no mundo do crime não deve seguir. Ele está vivo, contou a história dele e muitas coisas que acontecem em casa de custódia, no sistema prisional, que não chega ao seu conhecimento. Mas lá o mundo é cão, a barra é pesada. E resolveu se confrontar com uma pessoa que tem pelo menos acusação de sete homicídios. Esse teve sorte de estar aqui contando a história. E a barra é 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 Obrigado.